O Rótari Clube de Rolim de Moura está realizando o sexto dia de ação social no Distrito Nova Estrela, aqui na Escola José Rosales. São vários os atendimentos que estão sendo oferecidos à população. Atendimento médico, psicossocial e também várias palestras. Nós vamos entrar agora para conversar com os organizadores e também mostrar um pouco desse trabalho trazido para o Distrito de Rolim de Moura. Entrada totalmente franca para toda a comunidade da região. Estamos oferecendo mais de 30 serviços hoje aqui no evento e mais de 150 colaboradores estão nos ajudando para atender uma programação inteira aqui dentro da comunidade. Os principais nossos serviços médicos, nós temos atendimento médico de várias especialidades, odonto, escovação assistida, psicologia, assistência jurídica, corte de cabelo aqui atrás, área de cidadania. Nós temos emissão de documentos, imposto de renda, CPF, Serasa e emissão de vários outros documentos. Nós temos uma programação dedicada só para a área das crianças que foi idealizada e realizada pelos nossos Rotary Kids, nossos companheirios pequenos. Nós temos castelinho inflável, pula-pula, distribuição de brindes, várias atividades. Nós temos a geloteca, que é um projeto de reutilização de equipamentos de refrigeração. Nós colocamos livros dentro para incentivar a leitura para as crianças e para o público em geral. Então, está tendo também oficina de recriação com vários educadores infantis. As edições anteriores aconteceram nas imediações do município de Rolim de Moura e agora, a primeira vez, nós estamos expandindo o nosso evento para angariar um segmento mais vulnerável da sociedade. Nós já tivemos atendimento aqui de índios, quilombolas e alunos do Baitará, pessoal da comunidade mais vulnerável. É um evento realizado com muito carinho, com muitos parceiros. Agradeço a Conect9 e a Depress que nos ajudaram nessa parceria e a todos os colaboradores que nos ajudaram direto e indiretamente. Eu fiquei sabendo pelo povo do postinho de saúde ali. Estou achando bacana. Cortando cabelo. Cortando cabelo de graça. Que bom, né? O que mais o senhor vai fazer aqui hoje? Por enquanto é só isso. Depois vai dar uma andada aí, né? Foi lá no meu comércio, que eles foram lá, para me entregar aqueles folhetos para a turma e me convidando para vir aqui. E o que mais chamou a atenção da senhora dos atendimentos? O que a senhora veio procurar aqui hoje? Vim fazer o exame rápido, agora passar pelo médico e estou gostando. Está legal. Está legal hoje aqui, Nova Estrela está animada demais. Eu tinha uma outra ação para mostrar e fui lá no postinho, não tinha médico e eles falaram para mim, vim aqui, que dava certo. Aí passei. Já conseguiu mostrar o exame? Está tudo beleza. Tudo certo, agora vai embora tranquilo. Tranquilo. É legal a ação assim, né? É bom, ajuda bastante, né? Tem que ter mais vezes. E mais vezes, uma vez por mês. Aí fica melhor, né?